Desejou abrir um negócio? Abre esse negócio com dinheiro limpo. Pegue um empréstimo com o pai ou com o irmão que não vai ficar te cobrando taxas de juros absurdas. Não embarque numa aventura. Tenha um aporte financeiro, tenha a necessidade, a utilidade do seu negócio para poder empreender. Olá, eu sou Camila Xavier e começa agora o programa Empreender em Dose Dupla, que apresenta histórias inspiradoras de pessoas que se movem pelo empreendedorismo em várias vertentes e colocam em prática suas múltiplas facetas. E no programa de hoje, quem vai compartilhar conhecimento com a gente é a Amina Ângeli, analista técnica do Sebrae Nacional. Mas antes desse bate-papo com a Amina, nós vamos ao nosso case de hoje. Já pensou em conciliar a vida de advogada com o salão de beleza? Essa é a rotina da Camila Santana. Vamos conferir. Meu nome é Camila Amaral Terzela, tenho 44 anos, sou advogada e empresária. Bom, eu tenho três filhos, sou casada, acordo às seis e meia da manhã todos os dias, preparo as crianças para a escola, meu marido leva os três para a escola, e a partir daí começa o meu dia. A minha primeira parte da manhã é dedicada exclusivamente ao escritório, quando eu organizo toda a rotina, a rotina de providências que a gente vai tomar naquele dia, revejo a minha agenda de audiências, presenciais ou virtuais, né? Hoje a pandemia nos trouxe esse benefício de encontrar com o juízo virtualmente e a partir dessa organização, eu começo a olhar para as empresas, né? Organizar financeiro, caixa, ver se alguém precisa de mim, precisa de produto, e por aí vai, se estende até o final do dia. Eu tenho duas empresas, eu tenho o The Queen, que é um salão de beleza, e tenho a Dega do Imperador, que é uma distribuidora de bebidas especializada em delivery. Bom, no escritório, eu sou coordenadora geral em Brasília, gerencio tanto a parte técnica quanto a parte de pessoas há 14 anos já. Então, nas três funções, são funções de gestão, tanto técnica quanto de pessoas e financeira. Bom, tudo começou na pandemia, a pandemia trouxe para mim, para o meu marido, a urgência de múltiplas rendas. Eu, como advogada, ele, como engenheiro de dados, os dois estabilizados profissionalmente, e amantes das profissões. Eu adoro a minha profissão, e ele adora a profissão dele, e a gente começou a investir em rendas, olhar mais para o mercado de investimentos, mas ainda não era aquilo. E eu fui buscar dentro de mim algo que eu pudesse agregar à vida das pessoas. Eu sempre acreditei que abrir uma empresa não é só uma forma de gerar dinheiro, mas é também uma forma de ajudar pessoas. Então, amparada nisso tudo, e amparada na necessidade do mercado, e na necessidade da minha comunidade, porque a minha primeira empresa é instalada dentro da comunidade que eu moro, optamos por uma distribuidora de bebidas calcada, fincada no delivery. Na primeira semana de funcionamento dessa distribuidora, a gente descobriu que a minha comunidade não precisava só do delivery. Ela precisava de um espaço para que as pessoas entrassem e conhecessem, né? Tinham clientes passantes. E em um final de semana, a gente mudou a estrutura da distribuidora. Passamos a não só funcionar como delivery, mas também abrir as portas para que as pessoas entrassem e conhecessem a adega do imperador. E deu muito certo, desde o primeiro mês, a uma empresa que se paga. Em seis meses, o meu marido me cutucou e perguntou vamos abrir outro negócio? Aí eu falei, vamos, né? Mas eu quero uma coisa que me mova por paixão, que tenha a ver comigo, a ver com a minha personalidade, não da advogada, mas a personalidade da Camila. E foi que surgiu o Salão de Beleza, que eu também abri com a ideia de ter um ambiente de trabalho generoso para as pessoas que estão aqui e um ambiente de trabalho acessível para quem queira vir, com serviços de qualidade, de excelência, né? Eu costumo dizer que os meus funcionários são os meus primeiros clientes, porque se eles estão satisfeitos, com certeza, eles vão prestar um serviço de qualidade. Então, foi daí que nasceram as empresas, não só da paixão para empreender, mas da necessidade de ter múltiplas rendas, né? Quando eu penso no The Queen, eu penso no meu lado feminino, no meu lado que transborda a feminidade, aquele lado que eu já não posso deixar tanto aparente no escritório. No escritório, a gente precisa, sim, ser um pouquinho mais cisuda, um pouco mais dura, nos tribunais igualmente, né? Porque a gente sabe que essa masculinização não é só dentro do limite das paredes do escritório, mas também no judiciário, também nos tribunais que eu frequento. Então, o The Queen, ele me enlargue esse sorriso, sabe? Ele vem deixar transbordar a minha essência feminina mesmo, né? E de aprendizado também, eu gosto muito de aprender. Então, aqui eu aprendo com essas pessoas que são muito diferentes daquilo que eu vivi durante todos esses anos. Eu costumo dizer para os meus filhos que a gente está apto a fazer qualquer coisa se nós criarmos uma rotina e obedecer essa rotina, né? Cientificamente, o nosso cérebro, ele até deixa de trabalhar, de se cansar, se você obedece uma rotina, se você tem uma disciplina. Então, não existe chefe exigente demais, não existe trabalho exigente demais, existe uma rotina, uma disciplina. Então, eu consigo alocar tudo ao longo do meu dia, né? Eu tenho horário para começar e também tenho horário para terminar e eu obedeço isso. E consigo incluir tudo isso. Eu sou uma mãe que busca o criança na escola, eu sou uma mãe colaboradora de turma na escola, eu participo dos eventos da escola, mas eu participo de todos os eventos do judiciário, eu também participo da vida do meu marido. Eu também estou dentro do salão, eu estou dentro da adega, eu conheço no olhar quando o meu funcionário da adega não está bem, eu conheço no olhar quando um funcionário aqui quer falar comigo. Eu consigo estar em todos os ambientes, mas se eu puder deixar um recado, eu diria disciplina. Uma grande dificuldade para abrir o negócio que eu acho que todo mundo que deseja empreender tem que ultrapassar é o binômio necessidade e utilidade do negócio, é a sua fonte de capital, o aporte que você vai fazer e não fazer aventuras na hora de abrir um negócio. desejou abrir um negócio? Abre esse negócio com dinheiro limpo, pegue um empréstimo com o pai ou com o irmão que não vai ficar te cobrando taxas de juros absurdas, não embarque numa aventura, tenha um aporte financeiro, tenha a necessidade, a utilidade do seu negócio para poder empreender. Então eu digo que a nossa dificuldade foi encontrar tudo isso para não se aventurar, para ver se havia necessidade desses negócios nessa comunidade. Assim que a gente ultrapassou tudo isso, a gente falou, não, estamos prontos, é isso, não vamos atingir o patrimônio da nossa família abrindo um novo negócio. É hora de abrir. Foi aí que aconteceu. Diariamente eu acompanho as atividades do The Queen. Todos os dias eu estou aqui no meu horário de almoço e no final do dia, depois das seis horas, eu pego as minhas crianças na escola quatro horas da tarde, ainda trabalho no escritório, né, de quatro e meia às seis e meia e depois eu venho para o The Queen. E todos os sábados eu estou aqui. Quem quiser vir tomar um café aqui, eu estou aqui. O acompanhamento do The Queen, ele é prioritariamente de forma remota. Por isso eu busquei no mercado um programa que atendesse todas as nossas necessidades, né, contábeis de pessoa, de gestão de produto, gestão de venda. E ao encontrar esse programa, nós contratamos, então eu consigo fazer a gestão de qualquer lugar que eu esteja. mas é um salão, é um salão formado por pessoas. Então eu venho preparando a minha equipe para isso também, né, para a gente se dissociar daquela ideia de que para que a coisa funcione, o meu chefe tem que estar me olhando. Não, ele não precisa estar te olhando. Você já tem todas as ferramentas para trabalhar, então você pode seguir no seu caminho sem que tenha alguma pessoa falando faça isso, faça aquilo. Então isso é uma preparação também. Com relação à gestão remota, estamos indo muito bem. Com relação à gestão de pessoas, é um trabalho que nós estamos fazendo para que eles consigam trabalhar sozinhos. com certeza nós temos planos para o futuro. Nós queremos distribuir a adega do imperador com esse serviço que está sendo emprestado para outras localidades que precisem. E nós queremos abrir um The Queen no shopping. Essa é a ideia de ter um serviço de qualidade dentro de um shopping centro. No The Queen, eu tenho oito colaboradores. Eu tenho um assistente administrativo que trabalha comigo diretamente. Tenho profissionais de cuidados com cabelo e profissionais de cuidados com pés e mãos. E na adega do imperador, eu tenho seis colaboradores, dois volantes e quatro fixos. E tenho um gerente na adega do imperador, que é o nosso braço direito lá. E essa divisão tende a aumentar, principalmente no The Queen, que a gente já tem um plano de expansão para a próxima loja. Mas hoje a nossa estrutura está calcada dessa forma. Eu acho que é muito importante, especialmente para as mulheres, dizer que é possível. É possível, sim, ser uma mãe com qualidade. É possível, sim, participar de todas as atividades da escola do seu filho. É importante dizer que você pode ter cargos de liderança, você pode prospectar, você pode criar, você pode empreender. Basta você ter organização, rotina, disciplina, você consegue realmente ser tudo o que você quiser ser. Então, assim, não tenham medo. Para as mulheres que querem empreender, ter um segundo negócio, às vezes fica pensativo, ah, mas eu tenho meus filhos, tenho emprego. Não. Gerencia isso. É um contencioso familiar ali que você vai gerenciar. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Haja disposição, hein? Para administrar tão bem dois negócios tão diferentes. Parabéns para a minha xará, Camila. Ela realmente é uma inspiração para quem quer empreender. E para você que também empreende em dois segmentos no mercado, hoje nós vamos conversar com a Mina Angeli, analista técnica do Sebrae, que vai nos dar dicas para começar muito bem o negócio. Mas é só depois do intervalo, tá? É rapidinho, eu já volto. O Empreender em Dose Dupla está de volta. E agora nós vamos conversar com a Mina Angeli, que é analista técnica do Sebrae Nacional sobre o empreendimento que a gente viu aí no bloco anterior. Seja muito bem-vinda, Mina. Que prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme acompanhar a jornada aí da Camila com essa história incrível. Pois é, a Camila tem uma carreira na advocacia consolidada e decidiu empreender como forma de variar investimentos em fontes de renda. É uma mentalidade aí diferente da tendência comum do empreendedorismo, né? Já que a maioria dos pequenos negócios surge por uma necessidade. Empreender é uma forma de investimento, de buscar ampliar as economias? O que você acha? Sim, é uma forma, né? Ela trouxe aí a história, né? Foi uma forma de ampliar a renda ali, né? E o mais interessante na história da Camila é que ela amplia a renda num negócio que ela, na verdade, teve que passar a conhecer bastante aí, se aprofundar pra poder começar a investir. Mas aí vem os desafios, né? Sim, é verdade. E os desafios costumam ser muitos, né? A Camila revelou que ela e o esposo, eles abriram um depósito de bebidas e logo no primeiro mês o negócio já faturava o suficiente pra cobrir as despesas. O que é preciso fazer para abrir um negócio capaz de se manter já no início do empreendimento? Isso é possível? É possível, né? No caso deles, a gente vê que eles fizeram um estudo ali e isso é primordial pra qualquer negócio, né? Você conhecer sobre aquele negócio, primeiramente gostar. E é claro, isso torna muito mais fácil conhecer, né? Você tende a buscar conhecimento sobre aquilo que você também gosta, né? Então, vai atrás das informações, busca informações com concorrentes, parceiros, né? E aí, isso ajuda muito o negócio a fluir e, consequentemente, a lucrar. Sim. E após o depósito de bebidas, a Camila partiu pra abrir aí o salão de beleza. Quais cuidados o empreendedor, ele precisa ter diante da possibilidade de abrir aí negócios totalmente diferentes? Então, a Camila, ela traz um dado muito importante, né? E aí, é um segmento onde eu atuo aqui, que em 2022, a gente teve aí 10 milhões e 300 mil, aí cerca de 10 milhões e 300 mil negócios, né? Que foram abertos e que estavam sendo comandados por mulheres. É o caso dela, né? E ela realmente, né? Ela encontrou mais uma vez algo que fosse, que estivesse alinhado com o propósito dela. O desafio é a parte de gestão mesmo, né? Que você tende aí a se organizar muito melhor, precisa realmente ser uma pessoa organizada desde as finanças pessoais versus as finanças da empresa, com toda a arquitetura da empresa, né? Então, entender sobre o mercado, analisar concorrência, analisar os produtos, né? Pra realmente se posicionar. E quando você tem dois negócios diferentes, né? No caso dela, ela tem um comércio, né? Que é, tem toda uma natureza de ser. E o serviço, né? Que é o caso do salão de beleza. Então, serviço, certamente, acaba tendo um esforço muito maior ali, principalmente o salão, porque tem um giro. Então, eu acho que o desafio aí, principal, é de fato a organização, conhecer e se organizar, saber conciliar aí esses fatores. Sim, você falou de um tópico bastante importante, né? Gestão. Como ter uma boa gestão com empreendimentos diferentes? Exige aí uma organização e tanto, né? Sim. Por isso, né? Avaliar fornecedores, né? Avaliar clientes internos, né? Como é que vai ser o processo de contratação, né? Um negócio de uma adega é totalmente diferente de um negócio de salão, né? De um salão de beleza. Tanto a forma de contratação, a forma do imposto, né? Como ele acontece. E a organização propriamente dita. Até mesmo o funcionamento. No caso dela, ela tem a adega, que é delivery, mas o delivery também tem um desafio grande que é a questão de toda a logística, né? Do negócio para que o produto chegue em tempo, nas condições necessárias, né? E tal. No salão, acontece de outra forma. É um produto perecível. As pessoas entram com tempo para fazer, querem sair belas, né? E aí você tem todo aquele tempo e a possibilidade de oferecer diversos serviços numa mesma visita, se você tiver uma boa gestão, né? Ali, e um bom portfólio, uma boa fidelização. Requer outros aspectos ali. E a Camila, ela explicou exatamente isso, né? Que ela investe em tecnologias de gestão dos negócios. A ideia dela é usar ferramentas online, software de gestão, para diminuir a dependência, né? Do empreendimento, da presença física dela ali no local. Isso se torna possível também? Ou seja, no mundo de hoje, um empreendedor consegue administrar o negócio de forma remota? Consegue. Hoje em dia tem muitos recursos que apoiam aí o empreendedor e ele deve se valer exatamente dessas tecnologias. Isso vem a partir da pesquisa mesmo, né? Quando a gente fala em salão de beleza, um dos principais itens que o empresário tem que estar atento é a questão da recorrência, da fidelização. Então, uma pessoa que foi ali fazer alguma coisa no cabelo, é excelente que ela tenha entrado no salão, mas é muito mais importante que ela volte muitas vezes no salão. E esses softwares, né? Não só ajudam na parte de controles de estoque, controles na parte de compras, né? Ou mesmo de impostos, como também nessa parte de fidelização, que é extremamente importante para qualquer negócio, né? Não só prospectar novos, como também manter aí a base de clientes fidelizados. Sim, e a questão, Mina, do caixa da empresa, né? Porque a pessoa tem mais de uma empresa, uma empresa às vezes vai melhor do que outra, ela pode tirar o recurso dessa para colocar nessa, como é que faz para ela administrar financeiramente as duas empresas? É aconselhável misturar de vez em quando o caixa das duas empresas ou não? Esse é um ponto que tem que ser tratado com muito cuidado. Assim como a gente sempre destaca que não se deve misturar as finanças pessoais com as da empresa, quando se tem mais de um negócio, é preciso avaliar alguns critérios antes de se mexer no caixa. Para tirar dinheiro de um negócio, na verdade, eu só posso tirar se ele estiver dando lucro, né? Porque se eu estiver tirando de outras fontes ali, eu começo a colocar o meu negócio em risco, né? Então, é muito importante ter conhecimento aí de toda a parte financeira, né? Analisar a rentabilidade, a lucratividade, quais são os serviços que trazem, né? Uma maior margem de contribuição para o seu negócio para daí sim avaliar a possibilidade de retirada ou não. É muito comum a gente observar aqui nos nossos atendimentos, empresários que partem para essa tática e muitas vezes acabam não tendo sucesso. Sim. E as três atividades da Camila demandam dela muita atenção, né? É possível se dedicar a várias atividades sem comprometer em um detrimento do outro? Então, a Camila tem um ponto que eu destacaria aqui, né? Que a gente traz aqui e a gente tem tratado com bastante cuidado. Ela é uma mulher que concilia a vida dela, né? Como esposa, mulher, filha, né? Que geralmente já tem outros a fazer, eles têm uma sobrecarga, né? Maior. E ela é uma pessoa formada como advogada e que também requer uma atualização constante, né? Por conta da profissão. Então, ela certamente tem uma dedicação para o estudo. E aí a gente tem esses dois negócios aí que ela investe hoje em dia, né? A pega e o salão. Então, ela realmente... O ponto importante ali é ela buscar, de fato, uma rede de apoio para que tudo isso aconteça, né? Então, buscar software de gestão, buscar pessoas, né? Fazer a parte de recrutamento e seleção para uma equipe que realmente apoie e também buscar em todos que estão à sua volta, né? No esposo, em toda a família, esse apoio para que ela não entre numa sobrecarga muito grande, né? Então, esse é um ponto que a gente realmente destaca. É difícil conciliar, mas não é impossível se a pessoa realmente for organizada e fizer toda essa trajetória, né? É verdade. Maravilha. Mina Ângeli, muito obrigada pelas dicas que você deu, tanto para a Camila quanto para os nossos telespectadores. Obrigada por sua participação aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês. E termina aqui mais um Empreender em Dose Dupla. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, mais uma empreendedora esforçada, né? A Camila, e mais uma história para apresentar para você. Muito obrigada por estar comigo até aqui e eu te espero no próximo Empreender em Dose Dupla. Até a próxima! Até a próxima!